Bares, restaurantes e outros estabelecimentos de Goiânia poderão ganhar um certificado de valor cultural. A proposta acaba de ser apresentada e é do vereador Vinícius Sirqueira. Vereador, quais são os estabelecimentos que poderiam se enquadrar nesse critério e receber esse certificado? Primeiro é bom deixar claro que são pessoas do direito privado que fazem e promovem a cultura na cidade de Goiânia. Primeiro, essa atividade vai ter que ser comprovada e certificada pelo Conselho Municipal de Cultura. Por exemplo, tem locais aqui que eu quero citar, o Quintal do Jorjão na Vila Nova, o Mercado da 74, que já promovem essas atividades, elas serão reconhecidas com esse certificado. Sendo reconhecidas, elas terão alguns benefícios na questão do município. Por exemplo, estará constando no guia turístico da cidade de Goiânia, que é emitido para todos os hotéis, para que os turistas saibam onde tem essas atividades culturais e mais. Durante o período diurno, até as 22 horas, a proposta é que possamos majorar a questão dos ruídos para 40% a mais do que já é permitido. Lembrando que hoje, com a legislação vigente, qualquer fala, qualquer situação hoje de conversa, de palestra, ultrapassa os 55 decibéis e isso tem impedido que as atividades culturais que promovem emprego, renda e, lógico, lazer na cidade de Goiânia, que é uma cidade turística. O turismo de Goiânia, basicamente, se resume a esses locais, tem impedido a promoção dessas atividades. Samba, aqui na 74, o nosso mercado aqui, que tem passado por isso. Então, não é qualquer atividade que vai poder ser concebida, vai ter que ser reconhecido realmente pelo Conselho Municipal de Cultura, debatido e lembrando que o Conselho Municipal de Cultura é a sociedade civil organizada que é eleita, então elas terão e são pessoas que promovem a cultura na cidade de Goiânia para realmente terem aí essa certificação que tem uma série de requisitos para que isso possa ser concebido. Existe também um prazo para que esse certificado tenha a sua validade? É, após a... ele vale por cinco anos e ele pode ser renovado quanto o poder público quiser e também pode ser revogado quanto o poder público entender que precisa ser revogado. Lembrando que, após o requerimento ser apresentado na Secretaria Municipal de Cultura, ela terá 60 dias para expedir se aquela entidade, aquela sociedade civil ou a pessoa de direito privado tem realmente esse valor cultural e poderá ser reconhecida ou não.